Finalmente foi lançada a edição número 7 da Salvada, a coleção Tex Gold, Mercadores de Escravos. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Eu sou o Fábio, seja bem-vindos ao HQzaço. Em primeiro lugar, esse volume 7 aí, ele demorou demais pra sair. Pra vocês terem uma noção, o volume 6 saiu, eu peguei ele na Comic Con, foi acho que dia 5 de dezembro, se eu não me engano. Eu peguei o volume 6 lá e só agora, no dia 16 de fevereiro, é que lançaram o número 7. Devido às férias aí da editora Salvada, eles ficaram durante esse período sem lançar nenhum material, tanto de Tex, quanto das outras coleções deles. Ou seja, eu fiquei sem ler um Tex durante dois meses e meio praticamente, mas enfim, saiu aí a edição 7. Depois de toda essa demora pra eles lançarem aí o material número 7, eu acabei encontrando um erro nessa edição, hein? Não tivemos praticamente nenhum erro, pelo que eu me lembro, nas edições anteriores. Mas tivemos um aí no volume 7 que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, infelizmente. Temos aqui Tex Gold, volume 7, Mercadores de Escravos, não teve nenhuma alteração no valor, ainda bem, continua custando R$ 39,90. Temos a lombada, que eu vou mostrar pra vocês já já, como que tá ficando na estante essa coleção com todos os volumes que lançaram até agora. E temos as costas, né, que deveria estar escrito a descrição da história. E é aqui que tá o erro, galera. Vou até pegar pra vocês verem. Pegar aqui, ó, o Tex, volume 5, Sangue no Colorado. Vamos virar as costas dele também. E tá aí, ó. Temos a mesma descrição do Tex, volume 5, nas costas, igualzinho a do Tex, volume 7. Ou seja, a edição 7 veio com a descrição da edição número 5. Edição número 5, que até participa o filho do Tex, nessa edição aqui, número 7, ele nem aparece. Então, se você tá comprando até as edições avulsas, e você vai ler na banca isso daqui, essa história não corresponde ao volume 7, que é o Mercadores de Escravos. E sim, a descrição corresponde ao volume 5 já lançado, que é o Sangue no Colorado. Olha que erro gravíssimo, galera. Enfim, né, vamos ver o que vai rolar. Tá aqui a edição bonitona, como sempre, caprichada. Fora esse erro, né? Infelizmente. Tá aqui, ó, roteiro por Claudio Nise, que ele ficou no Tex de 1980 até 2013, bastante tempo. E a arte fica por Manfred Sommer. Uma pequena introdução que eles sempre colocam aí nessa edição do Tex. E já começa a história aqui. A história começa no Arizona, onde alguns bandidos cercam uma carroça onde estão dois garotos e um senhor. Eles acabam roubando toda a mercadoria do trio e raptando os dois garotos. Nisso, o Tex, ele é chamado pra investigar o caso pelo seu amigo, o padre Mateu. E esse senhor aqui, que tava com os garotos, ele sobreviveu ao ataque do bando. Agora ele tem uma valiosa dica sobre eles. E o Tex, ao lado do Kit Carson, eles vão atrás do chamado Homem do Olho Vazado. Como em todas as histórias do Tex, os xerifes de cada região não são nada confiáveis. Vai se criando um jogo de palavras. Um tentando tapear o outro. Como o próprio nome diz do título, eles descobrem que os garotos estão sendo sequestrados pra virarem escravos, com o objetivo que vocês vão descobrir ao ler o encadernado. Mais um pouquinho da arte pra vocês verem. Como que tá caprichado essa arte do Tex Vol. 7. Aqui o Tex tentando buscar informações sobre o paradeiro dos garotos. Gostei demais da arte. Olha como que tá fantástico. Tex é legal que é uma leitura bem rápida. Eu consigo ler isso aqui tranquilo. E uma vez só. Difícil você deixar acumular o material do personagem. Ao final temos aqui a próxima edição. Que vai ser a número 8, Sombras da Noite. Tô bem curioso pra ver essa daqui. Vai ser uma coisa diferente. Que o Tex vai combater uma criatura ao invés de seres humanos, né? Vamos ver o que vai rolar. Aliás, galera, se vocês quiserem saber quais serão as próximas da coleção completa, eu vou deixar aí pra vocês todos os títulos pra vocês darem uma olhadinha. Se tem o material ou não, né? E fechou. Não sei se foi impressão minha, mas nessa edição o Tex me pareceu um pouquinho mais violento do que de costume, né? Aliás, isso que é uma das coisas que eu gosto do Tex. Que ele não adota aquela política de bom herói. Tem até... ele mata mesmo, né? Seus inimigos, como vocês sabem. O roteiro ele tá bem trabalhado. Não é a melhor história que saiu nessa coleção. Mas eu não tenho nenhuma reclamação quanto ao roteiro. O que eu destaco aqui é a espetacular arte do Muffred. Pra mim, uma das melhores até agora dessa coleção. Mas infelizmente esse artista ele morreu em 2007. Ah, eu confesso que eu fiquei meio puto aí com esse erro de capa. Na verdade, quando eu fui comprar o material lá na banca, eu acabei lendo, né? As costas pra saber um pouquinho mais sobre a história. Eu tive aquela impressão que eu já tinha lido sobre isso. Mas fiquei meio naquela. Como a capa era uma novidade pra mim, e o número 7, né? Que é a que eu não tenho. Eu acabei arriscando a compra. Se alguém soubesse, tem essa possibilidade de troca do material. Ó, alguém dá salvado também, que se estiver assistindo o vídeo, se poderia explicar pra gente qual que é o procedimento diante desse erro. É um erro que não incomoda tanto assim, mas é meio chato. Porque eu tento pensar no futuro, por exemplo. Sei lá, se eu quiser reler o material. Aí eu vou pegar pra ler, eu leio a descrição atrás, aí vou ler o material que não é ele. Ou vou até pensar que o número 5 é o número 7, que o número 7 é o número 5. Vai dar meio confusão apesar do título. Tá aí as 6 edições. Tô guardando aqui num armário, porque não tem espaço pra eu colocar. Mas vamos ver como que vai ficar com o volume 7 aqui, ó. O Mercadores de Escravos. Olha que bonito aqui, brilhante essa capa. Vamos ver como fica a lombadinha aí. Tá aí, ó. Formou o rosto do Tex. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto